Boa noite, estamos começando mais um programa contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo para você sempre o que a gente teve melhor na semana, no debate político, no debate jurídico, com grandes personalidades, pessoas conhecedoras do assunto para contribuir com a sua visão de mundo. O programa está de horário novo, sexta-feira, sete e meia da noite, horário nobre. A gente está muito feliz, queria agradecer mais uma vez o presidente da TV Brasil Central, Reginaldo Júnior, da Agência Brasil Central, que é um parceiro e que percebe a importância do programa e a importância desse debate que a gente faz aqui para você, cidadão, para o povo do Estado de Goiás. Vou começar hoje com um convidado especial para falar principalmente sobre a atuação dele atual, que é o direito e é o meio ambiente. Interessa a todos nós, nós estamos vendo aí as mudanças climáticas acontecendo no mundo e eu quero saber um pouco mais sobre como que as coisas estão aqui em Goiânia, estão aqui em Goiás. Queria dar boa noite, boas-vindas ao doutor Nadim Neme Neto, atual presidente da AMA. Seja bem-vindo, boa noite doutor. Boa noite, é uma satisfação fazer parte desse programa, eu venho acompanhando já há muito tempo e hoje me sinto muito feliz de estar aqui acompanhando vocês e estar debatendo essas questões jurídicas referente ao meio ambiente. A felicidade é nossa em receber o senhor aqui e comigo como sempre, meus comentaristas, doutor Caio César Mota, boa noite, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel. Satisfação, reencontro. Boa noite, doutor Geraldo Fonseca e boa noite, doutor Nadim Neme, um grande amigo. O povo deve achar, pô, esse cara é amigo de todo mundo, todo mundo que vai lá, ele fala um grande amigo. Mas o Nadim, eu tenho o privilégio de ter uma lista, num hall estreitado de amigos, inclusive tenho o privilégio da convivência. Mas já tive a honra de recebê-lo em casa para um jantar, tá em dívida, não deve ter sido bom o prato, não voltou. E olha que eu vou falar uma coisa, vou confidenciar aqui ao nosso telespectador. Quem faz os convites do Contestando é a nossa produção, o competente jornalista Almir Costa, geralmente é auxiliado por algumas indicações, doutor Geraldo ajuda bastante. O doutor Caio, ele não fica sabendo não, ele sabe que é amigo só quando chega aqui no estúdio. E realmente são todos, são todos amigos. Bom, sinal que o senhor é muito bem relacionado e eu tenho o prazer de fazer parte desse hall de amigos. Doutor Geraldo, seja bem-vindo ao Contestando, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Amigo de todos aqui. Boa noite, presidente. Uma honra tê-lo aqui conosco. É isso, vamos falar então com o doutor Nadim Neme Neto, advogado em Direito Administrativo, Direito Público e Civil. Atua em Goiânia, Palmas, São Paulo e Distrito Federal. Sua atuação na advocacia na área urbana e imobiliária. Já foi membro da CAGE, Comissão da Advocacia Jovem e pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil. Também foi conselheiro seccional da OAB, secretário adjunto da CASAC. Antes de assumir a presidência da AMA, foi chefe de gabinete do órgão, assim como também foi chefe de gabinete da CEPLAN, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Então, muita coisa para um jovem como o senhor. Eu quero saber primeiro como que começou a história no Direito. Bem, eu tenho um avô, né, que é meu símbolo, meu guia, uma pessoa que eu me espelho bastante. É o José Roberto da Paixão, desembargador, aposentado. E ali eu tenho ele como um foco de caminho, né. E desde criança ali acompanho o trabalho dele, vejo o quanto ele é importante, tanto para a família como para os amigos, a sabedoria dele, a espiritualidade dele em tratar as pessoas. E foi o que me atraiu, né. O Direito, ele, eu acredito que ele está em todos os ambientes. E isso me despertou. Foi quando fiz a faculdade, foi quando ali na própria faculdade me interessei pela política. E ali eu já comecei a entrar na política classista, vendo o Direito Eleitoral um pouco de longe, atribuindo o caminho do meu avô no Direito Constitucional, no processo civil, no Direito Civil. Mas hoje eu me falo que eu sou um amante do Direito Ambiental, do Direito Eleitoral. Eu acho que o leque do Direito, ele é amplo, ele te desperta todos os dias novos caminhos, novos desafios. E é o que me atrai. Eu tenho hoje uma atração enorme pelo Direito. E aqui eu, mais cedo eu estava conversando com o Caio, o Direito Imobiliário, que também me atrai muito. A gente vê uma cidade como Goiânia, tendo uma expansão urbana, e a gente está equilibrando o desenvolvimento urbano com o ambiental. É muito legal, muito satisfatório. Essa predileção pelo Direito Administrativo, pelo Direito Público, também vem da universidade, também vem dessa política classista, ou era algo que o senhor já tinha essa admiração, essa vocação? Na verdade, eu passei a ter essa admiração mais pelo meu avô. Ele que é atuante na área, eu passei a ter essa admiração. E foi quando me despertou. Ali eu comecei a entender o significado do Direito, principalmente com o Direito Administrativo. E é dali que me despertaram várias outras oportunidades. O Direito é um leque aberto, onde todos os dias portas se abrem para você. E basta você estar no mercado para poder estar se desenvolvendo, se estar aprimorando cada dia mais. E como um grande professor que eu tenho, que é o ex-presidente Lúcio Flávio, fala que a gente nunca para de estudar. Todo dia é um novo conhecimento, todo dia é um novo desafio. E eu tomo isso como lição. Foi seu colega de estudos também, doutor Caio? Tive o privilégio de ir lá de aula no Conselho Seccional. O doutor Nadim tem uma característica muito peculiar, que é admirável, Daniel. O Nadim, um exímio profissional, como advogado, digno de nota. E ele explora a fundo alguns setores da sociedade, a exemplo, a ordem. Foi conselheiro seccional, foi diretor de comissão, da maior comissão, que é a Comissão da Advocacia Jovem. Não é só da maior de Goiânia, eu falo da maior de Goiás. Qualquer seccional, a comissão geralmente carro-chefe, em número e proposições, etc., é a Comissão da Advocacia Jovem. Ele fez parte de todo esse processo. Participou da direção da Caixa de Assistências aos Advogados do Estado de Goiás. Quando ele achou que já não tinha mais o que extrair, foi para a vida pública. Aí na vida pública passou para a Secretaria de Planejamento. Conhece da AMA e conhece das demais secretarias. Então, ele gosta do desafio e lida bem com ele. Meus parabéns e admiração, viu, Nadim? É isso aí. Está com você o nosso convidado. Nadim, nós temos... Essa pauta, eu acho que é uma das pautas mais delicadas e caras. E a gente vive um momento que você já antecipou, que eu acho que merece até destaque na nossa noite. O mercado imobiliário hoje lidera, o mercado imobiliário goiano lidera, pelo terceiro ano, o ranking, ou está, faz parte, posicionado no ranking nacional de valorização, de crescimento e outro. Tem dúvida nenhuma, Goiânia, por ser a capital, ela acaba merecendo uma atenção de forma ainda mais especial. E a gente tem visto isso através da verticalização da cidade. E isso tem que estar uma sintonia muito bem... muito bem estruturada, muito bem... não só projetada, mas também operacionalizada para que não surja nenhum fato superveniente negativo. porque as respostas dessas movimentações urbanas vêm ao longo do tempo. A gente vê o trânsito, é um sinal disso, é a questão da poluição, então tudo isso é uma preocupação. Como que a AMA tem lidado com esses fatores? Caio, hoje a AMA tem uma equipe técnica que eu falo que é admirável. Eu acho que meus técnicos hoje são muito competentes, são pós-graduandos, são doutorados, são... têm uma vasta... um vasto conhecimento na matéria e hoje a gente vem trabalhando principalmente a questão do urbanismo e do meio ambiente. Então a gente busca esse equilíbrio principalmente porque Goiânia é considerado uma cidade cheia de nascente, cheia de parque, cheia de matérias ambientais que a gente precisa ali equiparar e cuidar. Então aqui vamos lá. Essa questão do crescimento urbano, juntamente com a Secretaria de Planejamento, a gente vem atribuindo normativas que dá ali uma compensação para toda a construção urbana que tem em cada região e fazendo estudos técnicos, principalmente, por exemplo, estudo de impacto de trânsito, estudo de impacto de vizinhança e toda essa elaboração de projetos a gente vem aplicando nas licenças que são emitidas. Sempre resguardando o meio ambiente, seja ela nas questões de drenagem, seja ela nas questões de arborização, da fauna, da flora e principalmente, que ali a gente fala, o bem-estar da população com relação à situação climática de Goiânia que a gente também tem essa preocupação. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não sei se essa informação pode ser cientificamente precisa, mas Goiânia é a cidade, a capital mais arborizada do Brasil, como muitos falam? Sim, eu afirmo que é. Hoje a gente, inclusive, recentemente recebeu um prêmio, um prêmio, um reconhecimento da ONU dando Goiânia como cidade árvore. Hoje a gente tem, inclusive, em 2024 foi sancionado a lei do Plano Diretor de Arborização Urbana que a gente criou regras, agora criou uma lei específica para a arborização urbana de Goiânia. E desde muito tempo em que Goiânia já tinha aquele interesse nessa gestão do prefeito Rogério, a gente conseguiu, graças a Deus, certificar, inclusive, em várias matérias nacionais, como a capital número um em termos de arborização. Doutor Geraldo. O senhor pode dar para nós um exemplo prático dessa compensação? Como é que é feito? Imaginamos um prédio hoje em Goiânia que vai ser construído. Vai limpar uma área e tudo e aí vai pedir como é que é esse procedimento de autorização e compensação? Sim, sempre quando é aprovado o projeto, o projeto é encaminhado para a nossa diretoria de licenciamento e ali possui alguns técnicos. Quando vai executar a obra na fase da licença de instalação, na hora da edificação do prédio, ali a gente primeiramente vê se há necessidade ou não de supressão de alguma árvore ou de várias árvores que estão. Ali já é feita uma compensação. Para determinadas árvores, a gente pede 5 exemplares para cada uma ou se for uma árvore considerada nativa do cerrado, esse número pode aumentar para 40. Se for feito uma fundação hoje, também é calculado ali uma compensação ambiental. Então, todo o impacto que tem ambiental na construção, a gente faz essa analogia e remete ao meio ambiente. E essas áreas vão para onde? Essas que são compensadas? Aí a AMA escolhe parques? A AMA possui alguns projetos. Arboriza gin, rearboriza gin e o disque árvore. Por exemplo, estou dando um exemplo. Esse ano passado, em que Goiânia fez 90 anos, só no Jardim do Cerrado, onde tem uma área que estava degradada, nós conseguimos plantar em um único dia 90 mil mudas de árvores em uma área que estava degradada. então todas essas mudas, todos esses recursos que são depositados no fundo ambiental, a gente possui um conselho e esse conselho a gente delibera para onde esses recursos são destinados, seja para um PRAD, que é um projeto para recuperar uma área degradada, seja para um plantio, para uma ação como essa. Então, a gente utiliza desses recursos que são depositados no fundo ou que são mitigados para fazer alguma compensação ambiental, recuperação de nascente, valorização, criação de um parque, então a gente sempre utiliza para o meio ambiente por meio de projeto aprovado pelos nossos técnicos. Vamos começar então falando sobre esse novo Código Ambiental de Goiânia. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre as principais mudanças, aquelas que realmente impactam na vida da cidade, impactam na proteção do meio ambiente e manter a cidade de Goiânia, então como uma das cidades mais ou a mais arborizada entre as capitais, quais são as alterações que nós vamos ter nesse novo Código? Eu digo que essa lei ambiental ainda está no forno, eu brinco assim que ela está no forno por quê? Porque ainda ela está em fase de minuta, a minuta está pronta, essa lei ambiental municipal, ela vem para quê? Para que a gente tire conflitos de normativas e crie ali uma segurança jurídica maior, tanto para o servidor da AMA, quanto para os advogados, empresários, para toda a sociedade goianiense, tem uma segurança jurídica com relação à lei ambiental municipal que é aplicada. E hoje a gente criou essa minuta e está encaminhando essa minuta para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, porque o conselho é formado por entidades da sociedade privada e pública, da qual a gente irá fazer uma audiência pública para que a gente possa discutir ainda esses conflitos de interesse voltando sempre ali para defender o meio ambiente. Por isso que ainda não posso afirmar por não estar ainda pronto para encaminhar para a Casa Civil. Então nós temos provavelmente um vislumbrando que esse projeto deve ser um projeto ainda para ficar pronto nos próximos meses, talvez no ano que vem ainda para poder passar por toda a tramitação na Câmara dos Vereadores, nas comissões. Enquanto a agência para esse ano fica pronto para a próxima sessão que vai ter do Conselho, inclusive as nossas sessões estão as nossas audiências desculpa estão sendo feitas na própria sede da OAB. Então ali a gente tem representantes do Ministério Público, representantes de conselhos como o CREA, representantes da UFG, tem várias entidades. Setor imobiliário. Setor imobiliário, e entidades que trabalham ali em defesa do meio ambiente, visando a sustentabilidade como crescimento urbano da cidade. Pelo seu sentimento, não só como gestor, mas como uma pessoa que está acompanhando esse código, ele é bem recebido hoje dentro da Câmara? É uma ideia que é bem recebida entre os vereadores? Eu tenho certeza que sim, até porque Goiânia tem já 90 anos e esse código, na verdade, ele vem para criar essa segurança, não só para os vereadores também, mas criar uma segurança e uma identidade para a cidade. Então, a gente vai resguardar o município, lotando regras bem objetivas, que não criam aquelas divergências para um e para o outro. A gente vai criar uma regra para todos. E essa preocupação deve haver com o meio ambiente. Eu acho que não é o interesse só do Legislativo, corresponde ao interesse tanto assim que é de responsabilidade concorrente. Nós temos legislação federal, estadual e é importante que uma capital da envergadura de Goiânia também tenha dispositivo nesse sentido. Eu queria saber aqui do nosso representante do direito imobiliário, talvez um dos melhores que nós temos no estado de Goiás, como que é visto no meio do direito imobiliário, no meio do mercado imobiliário esse novo código? Daniel, para nós ainda estamos em fase de discussão. A gente teve legítimos representantes do mercado, por exemplo, nós temos a Duca, Desenvolvedores Urbanos, temos o Sindicato da Habitação, o Secó, a Viademe. Então, temos bons representantes tratando dessa temática. O que a gente espera de verdade é que a gente consiga, através de uma normativa final, uma conclusão dos trabalhos, trazer aquilo que a gente tem como norma esparça, através de instruções, através de orientações, para a gente poder trazer o que o, concretizar o que o presidente da AMA pretende, eu acho que isso é um grande avanço, que é de fato a gente ter essa necessária segurança jurídica, até porque é normal haver o conflito de normas, e quando a gente trata de norma ambiental, eu acho que é um terreno ainda mais, que exige um cuidado ainda maior, mais nebuloso e sem dúvida nenhuma a gente já tem esse débito. E esse débito, claro, não é dessa gestão, não é para fazer justiça, sem querer sair em defesa de quem quer que seja, mas Goiânia nunca teve um código ambiental. Então, acredito que nós estamos dando uma resposta que já era devida à sociedade. E aí eu pergunto para ambos e também para o doutor Geraldo participar, como levar para a população essas evoluções, eu vou chamar de evolução sim, porque nós não tivemos esse código ainda, da impressão que às vezes fica de que vocês atuam em lados opostos, de que tudo que é evolução, seja no mercado imobiliário, seja no mercado industrial, ele é necessariamente contrário à preservação do meio ambiente. Eu acho, desculpa lhe atravessar, doutor, mas eu acho que isso é a mais pura verdade. Eu acho assim, não vou aqui ficar tampando o sol com a peneira, não, até porque eu não sou do ramo imobiliário, então eu vou dizer, e nem do ramo ambiental, vou dizer o que eu acho mesmo, que a gente percebe na rua, as pessoas conversarem. Quem é empresário, quem quer construir e fala, cara, o progresso está aí, e Goiânia vai crescer e não adianta você ser contra, ele é contra o ambiental, ele acha que o ambiental atrapalha, a gente sabe, saiu até na imprensa de empresários interessados em construir um shopping no Morro do Serrinha, no Morro do Mendanha, não, Serrinha, como é que chama? É da Serrinha, no Morro do T4. É isso, é da Serrinha mesmo, é da Serrinha, estou confundindo. Então, quer dizer, e o Ministério Público de pronto já veio e falou, não, gente, esquece, ali é tombada e tal, não sei o que. Então, assim, a gente sabe que é uma briga entre eles, né, então, uns colocam suas posições e os outros vão tentando negociar. É evidente que para o empresário ele quer sempre crescer e tal. E a gente sabe que, por exemplo, o Passeio das Águas quando começaram as obras teve um embargo da obra. A discussão era aquele córrego que passa lá. E, né, e no final das contas os empresários vão, então, até sempre uma negociação, né, não, vamos canalizar, vamos fazer isso, não sei o que. E, por fim, o Passeio das Águas acabou sendo construído. Então, vão tentando se alinhar a eles, né. Mas, agora, eu lembro de quando eu fiz mestrado e o professor falava assim, Direito Ambiental é o seguinte, preservar para as vidas futuras. O córrego que a sua avó conheceu, era um parque, o Vaca Brava, que sua mãe conheceu, e tal, que você vai conhecer e os seus filhos, os seus netos. Então, ele fala, é essa luta para preservar, né, do jeito que era, com as mesmas árvores, né, da mesma forma que era, exatamente para evitar essa degradação. Então, eu acho que é isso aí, é um conflito eterno. Eu divirjo, assim, doutor Geraldo, e todo o setor tem sua importância para o desenvolvimento da cidade. E o desenvolvedor imobiliário, ele não é diferente. A cidade precisa crescer, a cidade precisa se desenvolver, e sem essa frente de trabalho, a gente não consegue alcançar esse sucesso, que é o crescimento. Agora, claro que isso tem que ser feito de forma ordenada. Eu acredito que, o que se deve levar em consideração, claro, preservando, de maneira cuidadosa, para que a gente não degrade o meio ambiente, e aqui a gente viu essa preocupação por parte da Agência Municipal de Meio Ambiente, que eu acho que é uma preocupação de todos os órgãos, ligados às questões ambientais, de ter as compensações. E acho que as compensações são feitas de maneira positiva. Uma para 40 árvores, não tem como dizer que isso é negativo. Agora, a gente vai ter impactos nas regiões mais densas. Marista, Sul de Goiânia, exemplo, o setor Bueno, a gente vê. E a grande dificuldade que eu acho que a gente começa a enfrentar, e isso porque talvez a gente não teve um cuidado necessário, maior, ou um cuidado maior que se mostrou necessário, em relação às expansões. Cidades, quando não são muito bem planejadas, elas sofrem impactos. Então, existe, por exemplo, o CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico de Goiânia, que pensava Goiânia, que pensa Goiânia como uma das cidades mais importantes do país em crescimento. E aí a gente fala do IDH, que é o índice levado em consideração, o índice de desenvolvimento humano. Então, a proposta do CODESE era colocar Goiânia entre essas dez capitais. E para isso, a gente tinha que ter essa preocupação. E lá nós tínhamos, doutor Geraldo, para você ver, e é uma criação, não é do setor público, claro que o envolve, mas nasceu da iniciativa privada. Nós temos arquitetos urbanistas, nós temos engenheiros, nós temos ambientalistas, tudo isso. porque ninguém quer que a cidade também se comprometa a ponto dela se tornar inviável, seria irresponsável da parte de quem quer que seja. E nós estamos pensando Goiânia dessa forma. Então, quando eu falo como alguém que atua no mercado imobiliário, é pensando, a cidade precisa crescer, a cidade precisa se valorizar, a cidade precisa se mostrar como uma cidade bem organizada, bem urbanizada, até para que a gente possa receber recursos. e essa preocupação eu lhes asseguro. É pauta de qualquer empresário. Ficou na sua mão. Não. Doutor Nadinho. E eu digo, até para ser, para não causar nenhum tipo de divergência entre os dois, que os dois estão certos. Agora, por que eu falo isso? Porque quem está de fora do mercado, quem não convive hoje com o processo ambiental, com o processo imobiliário, não vê o quanto hoje o mercado se preocupa. Hoje a gente vê que muitas parcerias do mercado imobiliário vêm contribuindo para o desenvolvimento de parque, para o desenvolvimento de recuperação de áreas verdes. A gente vê esse interesse do mercado imobiliário, sim. E ao mesmo tempo, enquanto agência municipal do meio ambiente, a gente preocupa bastante hoje com consequências futuras. E aqui a gente destaca hoje o Rio Grande do Sul. Por que aquelas áreas foram inundadas? Aí a gente faz uma analogia. Por que aquelas áreas eram áreas brejosas? Será que essas áreas brejosas, hoje em Goiânia, podem ser habitadas? Será que áreas de inundação, elas podem ou não podem ser habitadas? Será que o poder, a força da construção civil, ela consegue minimizar os impactos ambientais? Então, esses estudos é o que a gente vem fazendo hoje diariamente. A gente tem uma equipe sensacional da educação ambiental, uma diretoria com competentes técnicos e a gente vem, inclusive, construindo e implantando comitês para estudar esses impactos. A gente está estudando o impacto, por exemplo, das mudanças climáticas. Por que que está mudando o clima de Goiânia? Será que foi a supressão de árvores? Será que foi a ocupação irregular de alguma área? Então, esses estudos é o que a gente vem hoje preocupando porque, como o Dr. Caio falou, o meio ambiente, na verdade, a gente trabalha hoje para entregar o amanhã. Então, a preservação de hoje é o futuro do nosso planeta. Então, quando eu falo planeta, é o planeta Terra, porque as consequências hoje de uma capital podem interferir em outras cidades. Então, quando a gente vê a preocupação de falar que a área de APP, por exemplo, do Rio Meia Ponte, do João Leite, tem que ser de 100 metros e não pode ser reduzida para 50, é pela preservação da infiltração, da drenagem. E Goiânia, todos nós sabemos, não foi uma cidade desenvolvida. Então, a gente paga um preço muito grande pelo passado, mas também a gente não pode se eximir do futuro. Então, hoje a gente está construindo, inclusive, um plano, diretor de drenagem, em que a AMA está auxiliando e tem um maior interesse de buscar estar presente nesse plano. Por quê? Porque a gente vê que a drenagem é tão importante, não só para as consequências financeiras de um alagamento, mas principalmente por questões de lençol freático, de todo o sistema ambiental referente aos recursos naturais. E aí, eu vou entrar, então, num assunto que, de 10 em 10 anos, se eu não estiver enganado, do plano diretor? De 10 em 10 anos, a imprensa traz à tona, as associações de bairros se mobilizam, vira uma discussão e depois todo mundo esquece. E 10 anos depois, isso volta à tona novamente. No próximo mandato, agora, na próxima gestão, nós vamos ter essa discussão de novo do plano diretor. Primeiro, eu queria saber, e isso é uma curiosidade que muitos trazem e uma preocupação, se realmente de 10 em 10 anos é necessária uma mudança de plano diretor e se um plano diretor que é alterado por outro, essa falta de continuidade não traz prejuízos para a organização da cidade. Eu falo que é um tempo razoável, eu acho que o tempo ele é razoável pela mudança que há na cidade. O meio ambiente, ele, diariamente, ele vem sofrendo alterações, esse plano diretor ele veio para resguardar o meio ambiente porque no plano antigo poderia reduzir inclusive a área de EPP de 50 para 30 e esse ele já não permite. O plano diretor anterior ele permitia inclusive rebaixamento de lençol, esse novo já não permite. então foram várias situações, vários critérios e várias preocupações referente ao meio ambiente aqui falando somente do meio ambiente que houve essas alterações e eu acho válido realmente esse lapso temporal a ter a mudança, ter os estudos até porque as consequências como eu disse aqui elas são gravíssimas a gente pode perder talvez um anascente, a gente pode perder talvez alguma espécie que somente tinha em alguma região que futuras gerações não possa conviver. E senhores, plano diretor? Na verdade a lei estabelece que os municípios tenham que traçar novo plano diretor a cada 10 anos mas é 10 anos para poder rediscuti-lo, para aprová-lo Daniel, aí é mais 2, mais 3, nós não somos nós como bons brasileiros não somos tão fiéis ao calendário e a gente falava de um ponto Daniel que eu vou até voltar nele e acho que vai ser interessante para que a gente atenda e traga uma resposta à sociedade mas não só porque a gente falou do cenário macro o empresário que quer empreender e aí precisa estipar a árvore suprimir uma vegetação para que ele possa incorporar ou para incorporar para quem nos acompanha para que ele possa edificar, construir mas nós temos o cidadão de maneira individualizada vai ali poda a árvore da porta de sua casa porque ela deposita fruto permite que frutos caiam no seu telhado sobre o seu veículo é uma planta que talvez não tenha uma árvore que não tenha uma visão tão frondosa tão bonita e aí por fim ele decide tirar e a sociedade muita boa parte dela ou muitos não sabem que isso não se dá dessa maneira né presidente explica para a gente como que deve ser esse processo alguém que está incomodado que se sente ameaçado por uma árvore e quer resolver exatamente doutor Caio aquele cidadão que não está satisfeito ou está preocupado com a árvore que está na porta de sua casa ele tem a possibilidade de requerer a prefeitura no caso a AMA através do site da prefeitura ou até a agência municipal requerer a poda ou a estipação ali da sua árvore né a AMA tem apenas o papel de fazer o laudo técnico o técnico vai faz todo o estudo técnico e emite o laudo quem executa é a comurg a comurg vai lá mediante o laudo não é para estipar retira a árvore ou faz a poda e aquele cidadão né aquela pessoa que de forma arbitrária vai lá e faz com as próprias mãos né sem que haja qualquer tipo de autorização ela está ela corre o risco de ser autuada pelo município ter todo o seu equipamento motosserra facão o que ele utilizou para fazer a ação apreendida como também ele responderá um processo crime porque o alto de infração a cópia é encaminhado para a DEMA e para o Ministério Público não só na situação da poda e aertipação mas como todo o alto de infração da AMA é encaminhado uma cópia tanto para a DEMA como para o Ministério Público esse processo parece simples mas de vez em quando empaca né tem gente que está ameaçado por árvore eu lembro de um fato já tem alguns anos uma escola no setor ali lá era o setor dos funcionários e a escola tinha duas árvores rapaz que estavam inclinadas assim você via que ela não estava uma árvore saudável e a qualquer momento ela poderia cair como de fato caiu e ameaçava uma escola uma escola do município escola pública municipal e que atendia crianças então você via a preocupação e isso foi objeto de protocolos e protocolos sem resposta como que o cidadão deve se portar quem ele se deve dirigir tem algum canal que ele deva acionar doutor Caio nesse caso a gente também possui o telefone que é um disco de denúncia que o processo ele tramita de uma forma mais rápido em caso de perigo que é o telefone 161 ali ele faz a denúncia informa o risco que aquela árvore está causando para uma escola um hospital um passeio público e ali a gente imediatamente até no caso se for necessário sem o requerimento do contribuinte a gente mesmo ali faz todo o estudo técnico e encaminha já para a Comurg fazer de uma forma mais rápida nesse ano como eu te disse foi a gente deu entrada no processo entrou em vigor o pedal que é o plano diretor de arborização urbana e esse plano hoje o que que ele o que que esse plano diretor tem de interessante é o manejo das árvores que estão em final de ciclo o que que isso quer dizer que muitas árvores em Goiânia principalmente setor marista setor oeste setor universitário centro possui árvores que estão praticamente condenadas e a gente vem trabalhando a informação para que o contribuinte acione a agência para que a gente possa emitir esse laudo e fazer a substituição quando a gente fala em extipação é a substituição até porque na nova lei da arborização urbana cada imóvel tem que ter pelo menos um exemplar e esse exemplar que será plantado essa muda que será plantada há um estudo da fiação de tubulação de encanamento para que não haja problemas no futuro seja raiz raízes que permita a mobilidade do calçamento e aqui hoje eu chamo atenção para algumas áreas que a população faz caminhadas faz utilizam a sua atividade física então a gente tenta resguardar com esses estudos o futuro para que não haja problemas de diversas naturezas quem deu esse nome pedal deve ter sido Nadinho que ele é ciclista ele pedala 40 km no fim de semana pedal é abreviação de plano diretor de arborização urbana então é abreviação eu queria aproveitar o senhor anda de bicicleta nas ciclovias aqui de Goiânia sou ciclista elas estão em boas condições porque nós recebíamos muitas e muitas reclamações com relação a ciclovias com relação a falta de segurança algumas ciclovias que havia aquelas árvores que soltam folhas que ficam escorregadias principalmente ali já no final da T9 para aquela região ali como é que está a condição eu sei que não é necessariamente a área do senhor mas já que o senhor é ciclista estão em boas condições nessas áreas eu não tenho pedalado a minha atividade ou é estrada ou é o mountain bike né mas eu tenho visto né que toda ciclovia não só ciclovia seja na estrada ou urbana ela necessita ali sempre de manutenção e realmente eu não sei como é que está a manutenção dessa ciclovia aí falando né de pista e do meio ambiente é aqui próximo da assembleia nós possuímos um parque que é o parque do cerrado que fica ao lado da prefeitura lá possui hoje uma pista de ciclismo da modalidade XCO que algumas semanas atrás foi palco de um campeonato nacional de ciclismo né então essa interação parque meio ambiente e esporte é algo que essa gestão está proporcionando também para os goianienes a gente está tendo esse cuidado de a gente colocar nos parques não só a área de convivência mas práticas e esportivas doutor Geraldo falando da poda aproveitando o assunto do doutor Caio teve uma denúncia aqui em Goiânia de um parece que um supermercado que ia ser instalado ali na avenida 136 e aí quando o terreno derrubaram várias árvores tem até a foto né que foi publicada na imprensa aí todo mundo se mobilizou parece que o ministério público também entrou na questão o senhor poderia contar para nós o que aconteceu claro eu me recordo na época eu estava como chefe de gabinete e recordo muito bem tem um empreendedor que adquiriu o imóvel por meio de leilão né lá era uma área federal ele arrematou esse leilão e abriu um processo junto à agência municipal para poder fazer essa urtipação né para poder tirar ali as árvores que estavam alocadas os nossos técnicos foram em loco fizeram todo o estudo técnico e deferiram ali o pedido do requerente né do contribuinte proprietário do imóvel assim que iniciou-se a retirada do imóvel algumas pessoas começaram a denunciar que aquela área ali era uma área de APP ou seja eles indicavam que naquela área possuía uma nascente e a equipe técnica sabendo que não que não que não havia informava essas pessoas ó não há e foi feito realmente uma denúncia no Ministério Público da qual foi respondida falou olha não há a nascente mais próxima que possui daquele local se eu não me engano fica no clube do sargento que fica a mais de 300 metros inclusive foi feito audiências junto ao Ministério Público foi apresentado laudos técnicos e essa supressão que houve na vegetação foi a mesma utilizada de todos os empreendimentos que possuem no setor marista todo empreendimento que hoje tem no setor marista para construção de 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 prédios de casa de qualquer construção é feito dessa forma e dessa e dessa forma foi feita né então o processo referente a essa empresa e a esse imóvel hoje tão somente foi para que houvesse essa retirada né desses exemplares da qual foi informado para o Ministério Público e quitado e e aqui eu falo que não foi só autorização aí tem aquela questão da compensação ambiental foi autorizada a a estipação foi mas também foi determinado a compensação para que fosse feita a toda aquela retirada das árvores Daniel eu vou só mudar de quarteirão vou para o lado de trás ali na na 87 ali em frente a FAEG tem se tornado constante principalmente nos períodos de chuva com que a 87 fique completamente alagada em alguns casos inclusive chegando ao teto dos veículos o nível das águas ali o senhor percebe que isso é uma questão realmente climática ou realmente ali já vindo não só do Marista mas das construções ali a gente começa a ter um problema de permeabilidade ali naquele região você citou um ponto né Daniel mas essa é uma realidade de vários setores de Goiânia inclusive nós tivemos uma criança vitimada recentemente exatamente Rafael é um ponto que será discutido no próximo dia 26 em uma audiência pública que a prefeitura está encarando né esse processo da drenagem de Goiânia a muito sério porque nunca nunca foi discutido é um processo histórico eu lembro quantas vezes a gente via imagens né de enchentes de enfim a mudança climática hoje ela afeta diretamente afeta hoje o avanço o avanço imobiliário afeta afeta o que a gente precisa tornar criar situações que a gente consiga mitigar o problema então hoje em dia está havendo vários estudos e para aquela região ali específica a gente está buscando mecanismos de antes que a enxurrada se acumule na avenida 87 elas sejam alocadas em bacias de contenção como que seria essas bacias de contenção toda aquela área a jardinada que tem entre as avenidas a gente cria bacias para que a água se aloje ali e com o tempo ela seja absorvida pela terra aquilo ali ajuda mas não resolve então haverá outros mecanismos que a prefeitura no caso busca mecanismos para poder minimizar esse impacto outra questão agora com relação a nós referente as licenças a gente busca hoje que todo empreendimento tenha uma porcentagem de área de permeabilidade para que a gente possa ali que aquela água toda que é recebida no imóvel grande parte dela seja absorvida Bom doutor Nadim eu vou para um assunto aqui para ser tratado com o maior respeito e de maneira muito séria sem alarmismo mas todos nós sociedade civil e também o serviço público o poder público está consternado triste e e muito preocupado com a situação que aconteceu em grande parte do Rio Grande do Sul com as enchentes que ocorreram lá mobilizações para arrecadar e para ajudar o povo do Rio Grande do Sul tem sido feitas ao longo do país todo numa bombização realmente histórica e necessária para tentar se atuar em prol de conseguir preservar a maior quantidade de vidas e fazer com que essas pessoas possam retomar as suas atividades eu escutei de um político isso foi público eu não vou citar o nome aqui porque não vem ao caso de que nós achamos em Goiânia que nós estamos livres de situações como essa mas que num nível de chuvas muito elevado que o João Leite se transformaria num risco para a cidade de Goiânia com o seu conhecimento técnico queria que o senhor me falasse sobre isso se realmente existe esse risco se é algo que hoje não faz parte da nossa realidade o que que já está sendo feito vislumbrando esse fato tão triste que aconteceu no Rio Grande do Sul para que ele não se repita aqui em Goiânia bem eu acho que referente ao impacto que teve no Rio Grande do Sul eu acho que Goiânia não teria o mesmo impacto o mesmo volume ali referente as perdas a todo prejuízo seja físico todo mas o seguinte hoje o que nós trabalhamos na agência é referente a são as questões de alagamento toda a área de Goiânia é feito um estudo e esse estudo aqui eu quero citar uma região o Goiânia 2 por exemplo é uma região aonde a gente sabe que o lençol freático ele é muito raso então quando chove bastante a gente vê que torna-se em grande parte brejos né e a gente não sabe qual que é o impacto hoje que o Rio né que a natureza pode provocar no futuro mas a gente consegue minimizar com recuos de áreas para que quando ele vier algum dia a se transbordar que essas áreas sejam colocadas como áreas de escape como áreas que recebam essa água e que a gente consiga ali dar uma minimizar e mitigar os problemas desse tipo de catástrofe né então assim eu não vejo que Goiânia corre o risco que Rio Grande do Sul teve mas a agência já vem preparando para futuras enchentes mas não algo tão grave como Rio Grande do Sul dizem que o Tribunal de Justiça foi construído em cima de um brejo né ali na Cixa Tobriand aquela região ali o meu avô conta que ali era um brejo inclusive na parte que não era brejo funcionava um convento as chifreiras era uma escola de freiras mas na verdade a nascente que a gente estava discutindo referente ao marista é a nascente do córrego Buriti é um córrego que foi canalizado ali nos seus anos 40 não sei anos 50 ele foi canalizado hoje ele passa por debaixo daquela academia Boritec ela ela passa ali pelo externado São José passa por debaixo do Tribunal de Justiça e ele cai no no lago do bosque e ali ele continua passa pelo pela igreja do Ateneo Dom Bosco até chegar na marginal debaixo da assembleia antiga isso a curiosidade marginal que também tem problemas de enchente constantemente exatamente me parece que um dos problemas mais sérios porque hoje é uma via que desafoga grande parte do trânsito da capital naquela região ali exatamente o problema da marginal é que ela recebe praticamente um volume muito mais além do que a caixa né do córrego aguenta então não foram criadas estratégias não foram criados mecanismos que diminuíssem o volume da enxurrada de toda aquela de todo aquele volume de água e isso vem provocando preocupação no poder público porque o futuro a gente não sabe como será as próximas chuvas mas o que a gente tem que preocupar hoje é minimizar que a enxurrada chegue da forma que chega hoje na marginal ali é um vale os morrinhos ali em volta tudo desagam ali o Daniel trouxe um problema muito sensível a todos que é muito cobrado o reclamo da população de maneira geral e todo mundo fala o município nunca se preocupou em resolver o problema de escoamento das águas e esse problema afeta de maneira tão direta a população e aí parece pelo aspecto político ninguém quer investir onde o dinheiro não é visto então politicamente não é uma boa estratégia e com isso a cidade vai sofrendo os prejuízos agora tem um assunto Daniel que o doutor Geraldo não podemos passar deixar passar em branco sem que seja abordado que é o problema entre vizinhos a gente sabe que é responsabilidade da agência municipal de meio ambiente tratar dos problemas de natureza ambiental mas também das poluições seja ela sonora visual e na poluição sonora nós temos conflito entre vizinhos aqueles que moram em regiões mais barulhentas próximos a bares próximos a boates outro que tem um vizinho que chega na quinta-feira ele coloca o som dele num volume que todo mundo tem que gostar do som da qualidade da música dele do estilo musical dele tem que tolerar ele até o domingo porque ele só vai parar no domingo depois do Fantástico então a vida vai colocando alguns impasses e o pessoal a população boa parte dela de maneira desconhecida por desconhecer a norma entende que a lei do silêncio é só até 10 horas que até 10 horas eu posso fazer qualquer barulho que eu queira que me seja conveniente quando na verdade não é depois das 10 a gente tem uma menor tolerância ou seja um grau de aceitação menor mas que qualquer excesso é excesso a qualquer hora do dia quem sofre um barulho que está inconformado que já tentou solução com o vizinho com o síndico do condomínio com o dono do bar do lado da sua casa e não resolveu como que ele faz Caio esse é um ponto que hoje eu digo que é 70% da demanda da agência com relação a nossa fiscalização o que a população tem que entender que a agência municipal do meio ambiente ela é responsável tão somente pela poluição sonora e aqui eu quero distinguir duas situações que é a perturbação do sossego e a poluição sonora a perturbação do sossego é um crime de contravenção penal então quem tem que resolver a contravenção penal é a polícia militar é o síndico do prédio porque normalmente são fatos que eles descumprem aquele regramento interno de cada condomínio o condomínio ele tem um regramento que fala que a partir das 10 horas não pode utilizar a quadra não pode ter aniversário não pode utilizar a caixa de som e ele utiliza e normalmente o pessoal liga pra quem? pra ama ó tá tendo uma festa aqui e normalmente a ama vai até o local mas a ama só pode autuar se tiver a poluição sonora extrapolando o condomínio ou seja extrapolando os decibéis exigidos por lei ou seja que causa prejuízo à saúde humana então causou prejuízo à saúde humana a gente aplica a poluição sonora não causando prejuízo não tem como a ama autuar o pessoal mas o condomínio pode por quê? porque ali está ferindo o regramento interno e uma vez ferindo o regramento interno fere o direito coletivo e ali a polícia militar pode ser acionada até porque a ama não tem competência de de coercitiva é poder de polícia ela não tem esse poder principalmente pra brigas de vizinho e é isso que a gente tenta explicar pra população que normalmente a ama não consegue é em alguns casos principalmente quando é dentro de condomínio é resolver algumas demandas não tem jurisdição não tem jurisdição o normalmente são prédios o andar de cima se ele não abrir a porta a gente não pode arrombar e o município é responsável por regulamentar de acordo com a área a área de hospitais áreas de escola o som é mais baixo então ele ele vai limitar a questão dos decibéis da da capacidade máxima de produção de ruído e dentro do que o doutor Nadine falou tem um eu tenho me valido disso sempre que me questionado eu aconselho Daniel é o seguinte eu liguei pra polícia militar a polícia militar foi até o lugar dou a notícia da existência da contravenção penal ele vai até o lugar a regra é que vão e aí eles falam olha bate na porta olha tá havendo um excesso o senhor poderia por gentileza diminuir o barulho provocado pelo seu aparelho de som posso ir embora tá tudo certo tudo certo se compromete abaixar o volume comprometo e aí a polícia vai embora e você vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu o doutor Geraldo é assessor de desembargador do desembargador mais brilhantes com todo respeito aos demais do tribunal de justiça então ele conhece a fundo essas questões do direito penal então a polícia foi mandou baixar o som Daniel o condomínio ou o vizinho não o fez quando ele volta não é mais a contravenção pura e simples aí tem um crime de desobediência inclusive com prisão em flagrantes então já aconteceu de madrugada eu divulgava para um dono de uma rede de restaurantes conhecida aqui em Goiânia e na época de Copa do Mundo aquilo enchia era uma loucura a rua fechava e aí ele claro não queria perder receita não queria perder renda ele deixava com que as coisas fluíssem e um dia prenderam o gerente ele não estava quem que é o responsável é o gerente vamos embora vamos embora para a central de flagrantes então é uma boa saída doutor Caí a gente tem feito muitas campanhas de conscientização de respeito de bom senso e também combatido muitos eventos clandestinos a gente tem feito combatendo eventos que acontecem em fazendas em chacras ainda no perímetro da capital e a gente tem combatido isso mas a dica hoje é para que a pessoa que for fazer qualquer tipo de evento tenha ali o bom senso sabendo respeitar o direito do próximo é importante que tenha a contribuição da população sempre há duas semanas atrás nós tivemos no jornal da capital eu não lembro o nome senão eu falaria aqui sem problema nenhuma foto de um senhor pescando no Ribeirão no João Leite lugar que é proibido para pesca nós temos aqui na nossa pauta uma matéria de um ano e meio atrás aonde foram apreendidos pela AMA dois jet skis no Parque Ecológico Buena Vista que parece ser surpreendente até que ponto a pessoa se sente dona do bem público para levar o seu jet ski nada contra o jet ski mas para um ambiente um lugar ser dele né então nós temos vários parques em volta de Goiânia e também várias belezas naturais bem próximas daqui para ser utilizadas então é importante a conscientização da população claro essa questão do jet ski foi tão engraçado porque quando um dos proprietários do jet ski esteve na agência para poder apresentar a sua defesa ele veio me questionar mas lá é uma área eu não sabia que lá não podia eu falei assim então por que você não andou no Vaca Brava é um parque então assim aí ele lá mas não Vaca Brava eu falei não amigo trata-se de unidade de conservação então o fato do jet ski eu não estou questionando de você estar andando estou questionando por ser uma área uma unidade de conservação da qual ali você está degradando o jet ski a gente sabe que a cilindrada dele o motor dele causa ali em todo o assoreamento todo um prejuízo ambiental sem contar os animais tudo que ali ocorre então assim a questão da conscientização é muito importante eu acho que antes de qualquer ato a gente precisa ter a conscientização população de Goiânia reclama muito ah o problema do lixo ah o problema da Comurg mas se a população de Goiânia hoje fizesse o mínimo eu te garanto que Goiânia estaria muito mais limpa em decorrência dos descartes regular que hoje Goiânia tem muitas obras pequenas obras a população faz obra e descarta ali fala não tem uma área verde ali eu vou descartar naquela área verde ali sendo que Goiânia hoje possui cinco ecopontos ecopontos são áreas em que a AMA construiu destinou a Comurg para que todo aquele resíduo que você não sabe o que faz com ele você dê a destinação certa para o seu resíduo seja pneu sofá materiais de eletrônico óleo de cozinha material de construção civil poda de árvore poda de árvore que é do quintal de casa né exatamente resíduos de jardinagem então assim nós criamos um local para a pessoa descartar e todo esse resíduo que é descartado a gente dar fazer a separação e dar destinação muitos desses resíduos é encaminhado para as cooperativas e ali aquele resíduo ele é reproveitado então assim a gente busca a conscientização da população e a gente sabe ah porque que eu vou ter que andar um pouco sendo que eu posso descartar aqui então esse prejuízo de descartar em locais indevidos são que entope bueiros são que faz a proliferação do mosquito da dengue então assim a população tendo a consciência ela pode combater muitos prejuízos urbanos é isso tenha a consciência você em casa e ajude a cidade a poder melhorar essas questões também faz parte nossa também é nosso dever trabalhar junto com o poder público para isso queria agradecer bastante a presença do doutor Nadine Nemi Neto presidente da AMA no Contestando seja bem-vindo sempre volte mais vezes vamos falar são assuntos interessantes importantes para a nossa população e para a nossa cidade muito obrigado eu que agradeço fico muito feliz de fazer parte dessa bancada aqui fico à disposição vou deixar meu telefone para a produção qualquer denúncia qualquer situação que haja necessidade da intervenção da agência a produção entrará em contato com a gente para que a gente possa fazer essa fiscalização é isso faremos com certeza e aguardamos aqui a sua participação caso você tenha alguma denúncia você pode entrar em contato pelo Instagram da TV Assembleia pelos contatos que estão no site da Assembleia Legislativa de Goiás da TV Assembleia você pode entrar em contato e fazer a sua denúncia que a gente com certeza vai levar para a frente não só aqui como também na TV Brasil Central boa noite doutor Caio boa noite Daniel boa noite doutor Geraldo boa noite meu amigo Nadim satisfação revê-lo e boa noite a quem nos acompanha de casa nosso carinhoso abraço boa noite doutor Geraldo boa noite Daniel boa noite Caio obrigado doutor e acrescentar Daniel que essas informações aqui de crimes cometidos por infração de som e também descartar lixo é bom a gente reforçar isso porque parece que o ser humano na hora que ou no bolso ou quando comete um crime aí resolve atuar de forma melhor né é isso foi um prazer estar com vocês aqui nessa bancada queria deixar um abraço aqui para quem não está na bancada mas está logo ali de trás da câmera que é meu amigo repórter fotográfico Paulo José que está aqui acompanhando o presidente da AMA um dos maiores do estado de Goiás um abraço para você Paulo seja bem-vindo aqui à TV Assembleia e um abraço para você de casa a gente volta sexta-feira que vem às sete e meia da noite com mais um programa contestando aqui na TV Brasil Central e também na TV Assembleia um abraço fiquem com Deus e até lá a gente volta 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 a gente volta